A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossos sonhos brindaram e não encontraram caminho a seguir Os teus olhos choraram por me verem partir Nossos sonhos brindaram e não encontraram caminho a seguir Chora porque a vida mudou Chora porque tudo acabou Chora, o amor não venceu Chora se sentes que tudo, tudo se perdeu Os teus olhos choraram por me verem partir Nossos sonhos brindaram e não encontraram caminho a seguir Os teus olhos choraram por me verem partir Nossos sonhos brindaram e não encontraram caminho a seguir Nossos sonhos brindaram e não encontraram caminho a seguir Nossos sonhos brindaram e não encontraram caminho a seguir Nossos sonhos brindaram e não encontraram caminho a seguir Nossos sonhos brindaram e não encontraram caminho a seguir